Então vou colocar o preto aqui pra vocês verem, vou aplicar, ele é diferente do da Boticário, que ele tem uma aplicação aqui, eu dou uma esticada e vou levando, estou esticada e vou levando. Vamos esfumaçar mais no final, certo gente? Passo aqui na linha d'água, que meu olho é muito grande, se vocês não acharam, obrigado, levo isso como um elogio, depois eu esfumaço. Como eu tenho a pele bem problemática, a parte dos olhos é a parte que salva, então posso usar as mãos. Não vou fazer com lápis preto pra ficar uma maquiagem um pouquinho mais pesada, porque normalmente eu faço maquiagem leve, não vou dizer que essa vai ficar pesada, porque pra mim, eu ainda tenho dificuldade de me aceitar com a maquiagem escura, tipo assim, de festa. Esfumacei, vou escurecer novamente. Pra que não tenha muita prática no lápis de olho, você pode vir aqui bem coladinho, pode passar por cima dos cílios, não tem problema. Vamos passar, pode passar por cima dos cílios. O meu olho, ele é bem gordinho aqui, normalmente quando eu passo o lápis e abro, fica uma diferença. Então, eu tenho que passar bem em cima mesmo. Pronto. Agora, vou pegar esse pincelzinho aqui, porque ele é todo arredondadinho e cheio. Então, eu uso ele muito rápido. Vou fazer uma coisa diferenciada agora. Agora, eu vou passar uma sombra clara que tá aqui nesse Duo Pink Standard. Vou passar ele aqui, ele é um iluminador. Eu vou passar a parte clara do iluminador antes de passar qualquer outra coisa, ó. Também não vou passar no olho todo. É uma invenção. Vou passar aqui, já passo logo aqui, né, que aqui já fica. Vou subindo, passando, 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 passando. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, essa brincadeira. Passei, passei, passei. Vou dar até uma passadinha aqui, ó. Bora ver se vai dar certo isso. Passei, 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 passei. Vou usar essa cor aqui. Eu tenho duas cores aqui que eu gosto de misturar. São tons ferrosos. granito e a trufa. Granito e a trufa. Vocês vão ver aqui. Vou fazer o côncavo. com esse mesmo pincel também. Eu tenho um olho grande, mas eu não tenho um côncavo bem marcado assim, mas é facilzinho resolver isso. Então, eu marco. Se você deixar muito aqui, ó. Se você deixar muito aqui embaixo, fica feio. E se você pôr muito em cima, em vez de você levantar a sobrancelha, ela vai cair. Então, eu venho pra cá, ó. Com esse escuro, ó. Eu marco aqui, espalho e passo aqui. De novo. Marco aqui, espalho e dou uma escurecida aqui. Que aí, já ajuda na iluminação. Tá vendo? Como eu passo iluminado no olho todo. Pronto. Agora, vamos pra esse aqui. A trufa aqui é um pouquinho rosado. Um pouquinho vermelho. Vou passar no olho todo. Passei no olho todo. Passei no olho todo. Pronto. Passei no olho todo. Tem diferença. Se você não passar o iluminador antes, você vai ter um resultado. Passando o iluminador depois, você vai ter outro resultado. Então, você pode... Tá vendo? Vou aqui no iluminador e dou uma levantada. Aqui. 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 Vou pegar o lápis preto novamente e marcar um pouco. Tá. Tá embaixo. Vou colocar esse também. É os lápis da Mary Kay. Eles são pequenos. E eles não tem uma boa pigmentação. Então... Mas isso a gente resolve fácil, fácil. Deixa eu dar uma limpada aqui na sobrancelha. Vou passar agora. Vou passar agora... O rímel. Eu queria fazer uma pílula aqui pra vocês. Se alguém souber de alguma marca que tá tendo cola de cinto anti-alérgica, me avise. Porque eu tenho a maior vontade de ter os cílios grandões assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou passar um pouquinho mais de baixo, né? Acho que eu não passei. Aqui embaixo é essa seguinte. É a sua balança. Aqui... A sua balança. Vou pegar aquele pincel novamente que eu passei em uma coisa. E vou ver se eu consigo dar uma clareada aqui, gente. Porque... É uma sensação que eu tenho que... Fica bem separado, bem deslimitado. Como se tivesse escorrido. Por isso que eu não gosto de usar o preto. Tá vendo? Eu vou fazer até a seguinte. Eu vou pegar essa balinha aqui. Ok. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vai ver assim, ó. Vai ser um pouquinho mais claro também. Ok. Olhos prontos. Vou usar aquele mesmo, vou usar um pincelzinho fino. E agora eu vou fazer o seguinte, assim ó, essa partezinha mais escura eu vou passar na parte que eu quero que seja escuro. Eu faço o seguinte, eu tenho pincéis pra isso, mas... Eu gosto de fazer o seguinte, eu pego assim, aperto, passo no clavinho aqui ó, e passo aqui. Dou a enfada aqui. Pronto. Esqueci de passar pelo pó. Esse é o brandão. Esse aqui é o bege 1. Hum? 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 Passar um batom vermelho, porque normalmente eu nem posso passar. Prefiro passar o pincel que eu uso esse pontundinho aqui ó, todos os meus pincéis são da Macrylan. Eu gosto dessa marca. Pra usar o batom vermelho, esse aqui é o Really Red. Ele é fosco. Tá cor linda. Você tem que dar uma esfoliada no lábio, uma hidratada e depois você se prepara pra alusar. Eu tenho uns sucos assim no lábio que me ajudam a passar o batom com o pincel. Aqui ele vem... Você tá vendo? Coloca, ó. A gente pode pôr aqui ó, no meio. Aqui. A gente dá profundidade. O serido da beleza do batom vermelho, aí ele tá bem delineado. Como eu tenho esses triângulozinhos aqui bem marcados, tem que ter cuidado pra não ficar com um maior que o outro. Tem maquiadora que gosta de aumentar o lábio. E tal. Agora eu acho que se você respeita o seu contorno, fica melhor. Fiquei querendo ou não. Ao viver a cores, as pessoas vão perceber que o batom desceu mais, passou pelo canto errado, entendeu? Agora, já que eu já fiz essa parte toda, eu vou preencher. Por que que a gente passa o batom por último? Por que que a gente prende o cabelo pra fazer uma maquiagem e bota um brinco curto, um brinco mais curto? Pra não chamar atenção. O batom é a parte da maquiagem que mais rouba a cena. Então, a gente deixa pro final. Porque se a gente começar pelo batom, a gente esquece até de passar sombra. Por que? A gente olha assim. Ah, já tô pronta. Cabelo é a mesma coisa. Se eu solto o cabelo, faço um penteado e tal, eu nem faço mais nada. Ah, já tô pronta. Aí sai. Então, você tem que deixar foco, cara branca foco pro olho e assim sucessivamente. É um batom bem seco. Bem seco mesmo. Acredito que ele tá de pronto. Então, se você quiser colocar um brilho ou alguma coisa assim no centro, você usa esse daqui que é o Pink Stein. E eu passo esses cobrilhos só no meio. Só pra ele dar uma deslizada, porque fica pegando um pouco, tá vendo? Vamos lá com aquele pincelzinho de corretivo, dar uma marcada aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Show de bola. Agora, eu não fiz antes pra vocês. Eu tenho aqui um blush, o Bô Compacto Mineral Cherry Blossom, número 28. Não aconteceu um acidente, ele deu uma quebrada. Vou passar agora. Como eu já fiz aquele contorno básico bem leve, que nem dá pra perceber. Eu passo esse rosinha bem aqui só pra dar mais de saúde. Quase nunca vocês vão ver se passando assim. Nesse formato. E é difícil de pegar esse negocinho, viu? Tá saindo? Aqui em cima. Dá aquele ar bem retrô. Se gostou, clique em gostei, se inscreva e mande sugestões. Pra ver senhora. Pra ver senhora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma